JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse centro de mesa de crochê feito com a aplicação da Flor Aninha, uma flor super delicada que deixou essa peça ainda mais bonita. Esse centro de mesa pode ser combinado com uma outra peça que eu já ensinei para vocês, que é o centrinho feito no mesmo modelinho. E aí vocês podem fazer combinações e utilizar na casa inteira. É um centrinho muito bonito também, eu vou deixar o link aí na tela. Se você quiser, você pode assistir o passo a passo dele também. Se você clicar no link, não vai interromper esse vídeo. Então, se você quiser, pode clicar agora mesmo para já deixar aí a aulinha separada para você fazer também, tá bom? O material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor amarelo, verde mesclado e branco. A agulha utilizada vai ser a número 2 milímetros. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? Nós vamos, então, iniciar o nosso trabalho pela Flor Aninha. Eu já ensinei o passo a passo da Flor Aninha para vocês em outra aula, então eu vou deixar o link aqui na tela. Pode clicar, não vai interromper esse vídeo, vai ser aberto em nova aba. Faz o passo a passo da Flor Aninha e aí a gente vai fazer só até essa argolinha aqui atrás da flor. Na aula da Flor Aninha, eu ensinei a fazer as folhas. A gente não vai fazer para essa receita as folhas aqui. Eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui nessas argolinhas com o fio verde também, mas é de uma forma diferente. Então, faça a Flor Aninha, mas somente até essa partezinha das argolinhas, atrás aqui da nossa flor. Tá ok? Feito a Flor Aninha, a gente vai seguir com o nosso passo a passo. Lembrando que a gente vai precisar de 3 flores para essa receita. Então, se você quiser, pode fazer as 3 flores de uma vez e deixar reservado. E aí, eu já vou ensinar a parte com o verde e dar continuidade aqui ao nosso passo a passo. A gente vai fazer, então, a laçada inicial com o fio verde. E vai passar aqui por qualquer uma dessas argolinhas aqui atrás da nossa flor. 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. 1 corrente, 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1 corrente, venho aqui no próximo espaço e vou colocar 3 pontos altos. 1 corrente, venho aqui no próximo espaço e vou colocar 1 leque novamente. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhar assim até o fim da nossa carreira. Colocando leque em um espaço e no outro um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo, novamente um leque. Sempre entre o leque e o bloquinho a gente vai ter 1 correntinha. Tá ok? Vou fazendo assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. A gente vai ficar, então, aqui com esse quadradinho feito com o fio verde. Agora, a gente vai passar para o fio branco. Aqui, então, a gente vai fazer a laçada inicial com o fio branco. Vamos passar aqui por qualquer espacinho do canto. Qualquer cantinho dentro aqui do leque, a gente pode passar essa laçadinha inicial. E a gente vai trabalhar aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, a gente colocou aqui leque em cima de leque. 1 correntinha, venho no próximo espaço e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou trabalhar novamente um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha, venho aqui no próximo espaço, que é um canto e vou colocar leque em cima de leque. Eu vou fazer isso até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Aqui, então, pessoal, a gente tem o primeiro módulozinho de flor prontinho. A gente vai fazer mais 2 módulozinhos desse. Mas, a gente vai trabalhar a primeira carreira com o verde e na segunda carreirinha, que é essa carreirinha aqui com o branco, a gente já vai fazer a montagem, já vai fazendo a união. Então, eu vou fazer aqui o meu segundo módulozinho e volto para mostrar a vocês como vai ser feita essa montagem. Aqui, então, eu já estou com o meu segundo módulozinho. Eu fiz o primeiro cantinho, vim trabalhando, fiz o segundo, estou aqui no terceiro cantinho. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha, venho aqui em qualquer cantinho do primeiro módulo que a gente fez, vai fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e continuo trabalhando esse segundo módulozinho de acordo mesmo com o passo a passo. Faço aqui os 3 pontos altos para terminar esse leque. Uma correntinha, venho aqui no espaço correspondente, ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço de base e vou trabalhando os 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no espaço, ponto baixíssimo. Faço aqui no espaço, ponto baixíssimo. Uma correntinha, trabalho aqui os 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, prendo aqui com ponto baixíssimo no meio do leque, uma correntinha e termino de trabalhar esse segundo módulozinho de acordo mesmo com o passo a passo. Vai ser a mesma coisa do que a gente fez no primeiro módulo. Fecho aqui com ponto baixíssimo e posso já arrematar esse fio. Então, a união, ela vai ser feita dessa forma aqui, tá ok? O terceiro módulozinho a gente vai prender aqui e também fazendo esse mesmo processo, tá ok? Vai ser o mesmo passo a passo. Então, eu já tô aqui com o meu terceiro módulozinho. Então, como eu disse, vai ser a mesma coisa. Eu tô aqui no terceiro cantinho, faço uma correntinha e prendo aqui com ponto baixíssimo. Uma correntinha, termino esse leque, colocando os três pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui e prendo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, trabalho aqui os três pontos altos e assim eu vou fazendo até terminar toda a montagem. Terminando esse terceiro módulozinho, a gente prende um ponto baixíssimo, arremata o fio, porque agora a gente vai trabalhar com o fio verde. Aqui, então, com o fio verde mesclado, a gente vai fazer a lançada inicial. Vamos passar aqui por dentro do leque. Vamos fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto. Dois pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço, vou colocar novamente três pontos altos. Quando a gente chegar aqui nesses pontos, onde a gente tem a união entre um módulozinho e outro, a gente vai colocar também três pontos altos no espaço. Mas, esses dois espacinhos aqui vão servir como um único espaço pra gente. Então, a gente vai colocar um ponto alto nesse espaço, um ponto alto aqui no meio e um ponto alto nesse outro espaço aqui. Tá ok? Uma corrente e já segue colocando o próximo bloquinho de três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vai arrematar o nosso fio, porque agora a gente vai trabalhar com o fio branco novamente. A gente vai fazer aqui, então, a laçada inicial. Vamos passar aqui por qualquer espaço aqui do leque, de qualquer cantinho. Tá ok? Então, passou aqui no espaço do leque, a gente vai fazer três correntes pra servir como o primeiro ponto alto. Dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, como aqui é o nosso canto, a gente vai fazer leque em cima de leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o cantinho, a gente vai fazer uma correntinha, vem no próximo espaço e vai colocar um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, vem no próximo espaço, vai colocar novamente um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, vem no próximo espaço, faz um bloquinho de três pontos altos. A gente vai seguir trabalhando assim, até a gente chegar no próximo cantinho, onde a gente vai sempre colocar leque sobre leque. Continua trabalhando dessa mesma forma, colocando bloquinho de três pontos altos no espaço, uma corrente, bloquinho de três pontos altos no próximo espaço. E vai trabalhando assim a carreira inteira. Sempre lembrando de colocar leque em cima de leque em todos os cantos, tá ok? Então, eu vou fazer assim a volta inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo. E vamos passar aqui com pontos baixíssimos pra dentro aqui do nosso espaço do leque. Aqui a gente vai trabalhar a próxima carreira, que vai ser feita dessa mesma forma. A gente sempre vai colocar leque em cima de leque e, nos espaços, sempre um bloquinho de três pontos altos. Entre um bloquinho e outro, sempre uma correntinha, tá ok? Então, a gente vai subir aqui três correntes pra servir como primeiro ponto alto. Dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fez aqui leque em cima de leque, a gente agora vai trabalhar toda essa parte aqui com uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos novamente. E assim a gente vai trabalhando, colocando os leques somente aqui nos cantinhos, onde a gente vai ter leque em cima de leque. No restante da carreira, é sempre uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. E assim a gente vai trabalhando toda a carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai seguir aqui com os pontos baixíssimos até o meio aqui do leque novamente. E aí a gente vai começar a próxima carreira, que também vai ser feita dessa forma, com esse mesmo passo a passo. Então, por isso, eu não vou fazer essa terceira carreira com vocês. Aliás, a gente vai fazer cinco carreiras aqui com esse mesmo passo a passo, feitas com o fio branco. Então, essas cinco carreirinhas eu vou fazer e volto quando já estiver com elas finalizadas. No caso aqui, a gente está na primeira, segunda carreira. Vou fazer essa segunda carreira completa, vou fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira. E aí sim eu volto pra gente continuar o passo a passo. Você pode ir fazendo aí também, porque o passo a passo vai ser esse aqui mesmo, tá ok? Vão ser esses mesmos pontos. Não vai ter diferença nessas cinco carreiras. Então, estou aqui na primeira, segunda carreira. Vou fazer essas outras três carreirinhas. E aí eu volto quando já estiver com elas finalizadas, pra gente continuar aqui com o nosso passo a passo. Chegando então aqui ao fim das cinco carreirinhas feitas com o fio branco. Sempre trabalhando da mesma maneira. A gente vai agora começar a próxima carreirinha, que vai ser feita de um jeito diferente. Então, por isso eu voltei pra continuar com vocês. A gente vai passar aqui com pontos baixíssimos pra dentro aqui do nosso lequezinho do canto. Vamos fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fizemos aqui, então, um canto. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar novamente um leque. A gente vai trabalhando assim toda a nossa carreira. Sempre aqui, nesses espaços da lateral, tanto aqui quanto aqui, a gente vai sempre ter esse passo a passo aqui. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e um leque no próximo espaço. Uma correntinha e um ponto alto no próximo espaço. Uma correntinha e no próximo espaço a gente já faz novamente um leque. Sempre, nos cantinhos, a gente vai ter um lequezinho. Sempre, então, vai ficar um ponto alto, uma correntinha, leque. Uma correntinha, ponto alto e aí já continua trabalhando dessa forma aqui. Tá ok? Então, eu vou fazer assim toda essa carreira, fazendo toda a volta. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui no nosso cantinho. Chegando aqui no espaço do leque, a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tudo isso aqui nesse espacinho do leque de base. Vamos terminar o nosso cantinho trabalhando um ponto alto em cima de cada pontinho de base. Aqui, então, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou na carreira anterior. A gente vai colocar ponto alto em cima de ponto alto e leque em cima de leque. A única diferença da carreira anterior é que o nosso ponto alto, ele vai ser em relevo pela frente agora. Então, aqui a gente laça a agulha, entra aqui pelo meio do ponto, puxando ele pra frente. E só então a gente faz o ponto alto. Uma corrente e a gente vai colocar aqui leque em cima de leque. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. A gente vai trabalhando assim até o fim da nossa carreira. Sempre lembrando de trabalhar dessa forma nos nossos cantinhos. Sempre colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Chegando no espaço, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Termino colocando um ponto alto em cima de cada pontinho de base. Tá ok? Eu vou fazer assim, então, toda a carreira. Chegando aqui no fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. E vamos começar a próxima carreira. A próxima carreira vai ser idêntica a essa carreira que a gente vai fazer aqui agora. Que a gente já começou a fazer e ainda falta terminar. Então, na próxima carreira, a gente também vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E aí, chegando aqui no espacinho do leque, do nosso cantinho, a gente vai fazer os dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tudo nesse espaço. E aí, termina de trabalhar o cantinho, colocando um ponto alto em cima de cada pontinho de base. Terminou aqui o cantinho, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, em cima desse ponto alto de base. Uma correntinha e aqui, leque sobre leque. Uma correntinha e novamente, ponto alto em cima de ponto alto, pegando sempre em relevo, tá ok? Pegando pela frente. Eu vou fazer, então, essa carreirinha aqui. A gente vai recomeçar a contagem. Então, a gente vai contar a primeira, a segunda carreira, feita aqui, ó, com os leques, tá ok? Então, primeira, segunda carreira. A gente vai fazer a terceira, quarta e quinta carreira, todas dessa mesma forma. E aí, nessa quinta carreira, eu volto pra gente continuar com o nosso passo a passo. Todas essas cinco carreiras, elas vão ser feitas assim, tá ok? Aqui nos cantinhos, um ponto alto em cima de cada ponto de base e aqui dentro do espaço, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Termina trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base e aqui também a mesma coisa, tá ok? Uma corrente, ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, uma corrente, leque sobre leque, uma corrente, ponto alto em relevo, pegando pela frente, em cima do ponto alto de base, tá bom? Eu vou fazer, então, essas cinco carreiras e volto já com elas finalizadas pra gente continuar o nosso passo a passo. Aqui, então, eu finalizei as cinco carreiras. Chegando ao fim dessas cinco carreiras, a gente já pode arrematar o nosso fio, porque agora a gente vai trabalhar com o fio verde, tá ok? Então, aqui, ó, só pra reforçar, a gente sempre trabalha dessa mesma forma, tá? Um ponto alto em cima de cada pontinho de base e aí aqui no espaço a gente sempre coloca os dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aí termina o nosso cantinho trabalhando um ponto alto em cima de cada pontinho de base, tá ok? E o restante da carreira também daquela mesma forma. Uma correntinha, ponto alto em relevo, pegando pela frente, uma correntinha e leque sobre leque. Uma correntinha, ponto alto em relevo pela frente e segue trabalhando dessa mesma forma. Então, eu vou agora pegar o fio verde pra gente trabalhar agora o nosso biquinho de acabamento. Aqui, então, com o fio verde, a gente vai fazer a laçada inicial e vamos passar aqui, pegando como base qualquer cantinho. A gente vai pegar aqui, nesse espacinho do leque, antes do cantinho, tá ok? Então, a gente passa aqui a nossa laçada inicial e aqui a gente vai trabalhar três correntes pra servirem como nosso primeiro ponto alto. Um picô de três correntes ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um ponto alto e um picô, três correntes ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um ponto alto e um picô e um ponto alto. Então, a gente fez aqui um biquinho com três picôs, quatro pontos altos. A gente vai fazer três correntes, vai vir aqui nesse próximo ponto alto de base e vai colocar um ponto baixo em relevo pegando pela frente. Não laça a agulha, entra aqui no ponto, puxando ele pra frente, pegando o ponto pelo meio e só então a gente faz o ponto baixo. Três correntes, vou pular aqui, três pontos de base e no próximo ponto a gente vai fazer um biquinho novamente. Então, a gente vai fazer um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. E um ponto alto. Três correntes, pulo novamente, três pontos de base e aqui no próximo a gente vai fazer um ponto baixo em relevo pegando pela frente novamente. Três correntes, pulo esses últimos três pontos de base e aqui dentro do nosso cantinho a gente vai fazer um ponto alto, um picô. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto, um picô e um ponto alto. Então, em todos os cantinhos, somente nos cantinhos, a gente vai ter esse biquinho de quatro picôs. Em todo o restante da carreira, a gente sempre vai ter o biquinho com apenas três picôs. Tá ok? Finalizou aqui esse biquinho do canto. A gente vai fazer três correntinhas, pula três pontinhos de base, vem no próximo e coloca aqui um ponto baixo em relevo pegando pela frente. Três correntes, pulo três pontinhos de base e no próximo eu vou colocar aqui o biquinho de três picôs. Três correntes, ponto alto, picô, ponto alto, picô e ponto alto. Três correntes, vou pular aqui esses três últimos pontos e aqui em cima do ponto alto a gente coloca um ponto baixo em relevo pegando pela frente. Três correntes, venho aqui em cima do leque e vou colocar esse biquinho de três picôs. Terminei o biquinho, eu vou fazer três correntinhas, vou vir aqui no próximo ponto alto de base, vou colocar um ponto baixo em relevo pela frente e já começo a fazer aqui o próximo biquinho que vai ser de três picôs novamente. Então, eu vou trabalhando assim toda essa carreira. Aqui nos cantinhos a gente vai trabalhar dessa forma que eu mostrei pra vocês. Em todos os cantinhos vai ser esse mesmo passo a passo. No restante da carreira a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Sempre colocando um biquinho de três picôs em cima de cada leque de base e aqui entre um biquinho e outro a gente vai colocar três correntinhas, ponto baixo em relevo pela frente e três correntinhas e aí já começa a fazer o próximo biquinho, tá bom? Então, eu vou fazer toda a carreira e volto quando já estiver com ela terminada. Aqui então, chegando ao fim da carreira, a gente faz o ponto baixíssimo, arremata o fio e finaliza assim o nosso centro de mesa. Então, pessoal, com o nosso centro de mesa finalizado, eu vou finalizando também a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça super delicada, feita aqui com a flor aninha e que pode ser utilizada aí em diversos lugares da casa, podendo inclusive ser combinada com outras peças desse modelinho que eu ensinei pra vocês. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, porque assim você fica sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê. Feito com carinho. Criado pra você.